treino de hoje e no alto da montanha nesse lugar aqui muito bonito para gente treinar perna treino de hoje vai ser aquele treino de perna pesado para quem quer deixar a perna mais desenhada quer dar um volume na perna quer deixar o bumbum mais empinado e principal quer mandar aquela celulite embora você quer ter todos esses benefícios então você vai ter que treinar também tá já tá tudo no jeito já falei demais agora vamos treinar vamos lá já deu o play aqui a gente vai começar com a fundo tá seguinte vou fazer primeiro toda a perna esquerda depois a direita como a gente vai fazer ao fazer um pouquinho de lado para vocês ver o pé para trás bumbum vai para trás só agachou força no calcanhar força na parte da frente e sobe pontinha do pé ó desceu subiu desceu subiu todos equilibrando e cara que eu posso fazer pega uma cadeira coloca do lado pensa que é uma cadeira aqui do meu lado ó aí você faz a força na perna não vai se puxar com a cadeira beleza vamos lá segura troca a perna agora mesma coisa perna agora direito ó quando você subir é só para você vir aqui ó apoiar percebe ó vim bumbum encaixado atrás ó força na perna da frente e aí sobe desceu subiu isso aqui para pegar a perna a perna é um dos que você vai mais sentir embora vou fazer do lado só para vocês verem continua seguinte ó quando você voltar ó só para apoiar e volta apoia e volta lembra do pezinho que eu te falei o stiff a gente vai fazer agora eu vou pegar aqui ó a bolsa percebe nas costas atrás super importante ó reto 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 voltou costas reta 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 voltou até onde eu vou descer aqui ricardo aqui até onde as suas costas tiver reta só suas costas fez isso aqui tá errado para antes só costas retas e subiu tenta se concentrar para você puxar ó um posterior de coxa e bumbum beleza vamos lá dá mais um agora guarda o pezinho do lado esse aqui também vai fritar a coxa tá vamos lá abre as pernas bem ó ponta do pé para o lado lado a ponta ó a gente faz o seguinte desce pro ó essa perna longa essa aqui ó vai flexionar bumbum vai lá para trás ó e você faz força no calcanhar e sobe ó bumbum foi para trás subi perna ficou reta subi sobe subi ricardo meu joelho tá doendo fazendo esse exercício faz agachamento normal beleza e vou voltar agora para o nosso pezinho de novo vamos lá deixa alongar alongou traz ó como é que ó junta sua escápula atrás para deixar o peito estufado para frente seguro pezinho que você tem a sua casa beleza subiu beleza esse aqui é posterior de coxa e glúteo sugiro você que não tem pezinho na sua casa compra alteres compra barra porque os treinos com peso já já vai começar aqui no canal você precisa ter um de novo hein beleza voltamos aqui para o nosso agachamento unilateral voltamos ó de novo perna você vai estender a perna bumbum vai lá para trás ó e a gente faz força com a perna a perna ó subiu embora lembrando a gente não fazer força para lá para baixo ó sobe agora a gente vai aproveitar já estamos com os pés aqui ó bem abertos que a gente vai fazer agachamento sumô só que bem lento ó ponta do pé para o lado a gente vai agachar 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 sobe como que você tem que subir aqui no agachamento sumô a gente vai subir apertando aqui ó o calcanhar no chão e tentando apertar a bunda lá em cima espreme a bunda lá em cima ó vai desceu desceu subiu desceu 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 subiu lembra que as costas tem que estar alinhada lá atrás ó pensa que tem uma cadeira está jogando a bunda lá atrás para sentar agora para gente finalizar a coxa já tá ó agora vai ser agachamento parcial com um salto como é que é isso 1 2 3 salta 1 2 3 salta 1 2 3 salto 1 2 3 salto seguinte quando você for aterrissar tem vem com a ponta do pé primeiro para você aliviar a queda e quando for agachar olha minhas costas lá atrás ó bumbum lá para trás e você salta 1 2 3 saltou agora a gente vai descansar 40 segundos deixa a perna descansar um pouquinho relaxa e já a gente volta vou dar um golin na água aqui dá um golin na água também não inventa de bater papo agora igual tô falando aqui ó não vai na minha não então respira se recompõe que vai ter outro round desse a perna tá ó pegando fogo vamos começar aqui o nosso agachamento aqui ó uma perna só famoso a fundo ó subiu aonde coloca a perna de trás depende ó tem gente tem mais conforto de fazer mais curtinho ó desde que você joga o bumbum para trás e faça força no calcanhar nessa perna pode ser mais curtinho tem gente que prefere jogar a perna lá atrás e volta o importante é você fazer esse movimento bunda para trás calcanhar ó levanta vamos trocar agora a coxa nesse exercício olha esquentou aqui no alto da montanha treinando ó subiu subiu bora sobe a perna já vamos lá bora calcanhar apertando no chão ó subiu tá difícil não para dá um tempinho ó relaxa um pouco e você vai quantas repetições eu vou fazer não tem repetição aqui é por tempo é a sua intensidade e vamos pegar nosso pezinho de novo e lembrando aqui ó costas retas em gente ó peito estufado junta a escapula lá atrás e ó desceu desceu aqui tá bom subiu mais importante aqui tem que criar essa consciência o que tá trazendo você para cima ó é aqui ó tá puxando músculos de trás com glúteo costas retas ó subiu vamos lá vamos lá desceu desceu sobe perfeito agora a gente vai fazer nosso agachamento aqui abre bem as pernas ó abriu bem vem para o lado subiu vai para o outro subiu ó pega o movimento essa perna estende essa já começa a flexionar bumbum vai lá para trás começa a inclinar um pouquinho as costas ó a parte do cair no chão e sobe subiu não queira descer assim reto ó não ó bumbum para trás e sobe bumbum Costas reto, ó, peito estufado pra frente. Vai descendo e aí sobe. Vai descendo, mais cinco segundos. Tô de olho em você aí na sua casa, ainda no tempinho, sendo que nem tá tão cansado. Vambora, olha o sino da igreja. Tá escutando? Não sei se tá pegando pra vocês aí. Eu tô próximo de uma igreja aqui em Portugal. Às vezes o sino sai no microfone. Vambora. Vambora. Mais um, mais um, mais um. Perfeito. Qual que é a produção? Qual? Agachamento. Sumou. Abre bem as pernas, ó. Agachou, agachou. Subiu. Ponta do pé pro lado, ó. Bumbum lá pra trás. Subiu. Costas alinhadas, gente. Sobe rápido, ó. Concentra, concentra, descida. Segura, segura. Sobe. Segura, segura. A perna tá bombeando, ó. Segura. Sobe. Não queira se apressar agora, ó. Subiu. Desce lento, ó. Segura, segura. Tá acabando o treino. Sobe. Agora pra gente acabar. Confirmado pra acabar? Ó, já confirmei com a produção aqui. Agachamento com salto. Vamos lá, ó. Bumbum lá pra trás. Um, dois, três, subiu. Um, dois, três, subiu. Um, dois, três, subiu. Vamos fazer de frente aqui pra vocês agora, ver. Perna aqui, ó. Mais aberto que o quadril. Ó. Um, dois, três. Vamos subir. Subiu. Um, dois, três. Vai acabar, vai acabar. Dá mais um, dá mais um, vai. Dá mais um. Final do treino. Mais um com sucesso. Gente, tô com as pernas aqui, ó. Tremendo. Treino finalizado. O importante é que tá pago já. Agora você pode postar. Tá pago de verdade. Seguinte. Todo mundo pergunta. Posso fazer esse treino todo dia? Não. A gente tem que fazer uma variação no treino, tá? A melhor forma de eu te passar um cronograma do que você tem que fazer passo a passo é seguir um dos nossos desafios ou participar da nossa plataforma online, onde eu vou te dar o passo a passo que você tem que fazer lá dia após dia, beleza? Se você quiser ter essa assessoria nossa, não ficar perdido aqui no YouTube, apesar de ter bastante conteúdo legal, vou deixar um link aqui embaixo pra você clicar no primeiro comentário fixado, aqui no link da descrição também, clica lá pra você conhecer, tem sete dias pra você experimentar, porque se você quiser ter resultado de verdade, você tem que partir pro próximo nível. Aqui no YouTube é legal, você vai ter um resultado bacana, mas lá o resultado é outro nível, beleza? Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo treino.